Na quarta reportagem da série O Poder Delas, gente, prestem muita atenção nessa matéria, vamos conhecer a Erina Cruvinel e saber o que essa mulher tem de especial. Eu sou paracatuense, mas eu moro fora há mais de 20 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo e fui para fora estudar, me aperfeiçoar. Então eu estou retornando a paracatu agora. Eu sou fisioterapeuta, eu já trabalho há mais de 20 anos na área mesmo. Sou mãe de uma menininha de 7 anos e hoje... Eu acho que é o maior desafio da mulher moderna hoje, da mulher atualizada, e a gente conseguir fazer com excelência todas essas funções. Ser mãe, ser filha, ser profissional, ser dona de casa. Então eu acho que esse é o nosso maior desafio. Mas eu andei buscando alguns cursos e eu percebi que é possível isso. Nós temos algumas estratégias que a gente consegue realizar isso com muita competência. Um dos cursos que eu fui fazer, graças a Deus, antes da pandemia, foi um curso de gestão empresarial em São Paulo. E ele nos ensina a organizar o nosso tempo, fazer gestão do nosso próprio tempo. Tudo só dá certo na vida se tiver gestão. Você consegue ser uma boa mãe, uma boa profissional, desde que você faça gestão. E é fazer a gestão do nosso tempo. É uma técnica simples, na qual a gente pega um organizador de tarefas e vai estar lá. O que você vai fazer de 7 às 8, de 8 às 9, de 9 às 10. E praticando esse organizador, nós temos tempo para tudo. Eu percebi que nós temos tempo para tudo e conseguimos fazer com qualidade. Se eu tiver que brincar com a minha filha de 7 às 8, eu não preciso estar no celular respondendo um paciente, porque eu sei que eu tenho tempo destinado para aquilo. Então, nós conseguimos fazer essa gestão do tempo. Eu acreditava que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei aos 15 anos. E de um tempo para cá, eu percebi que isso não é cedo para o mundo moderno. Eu tenho uma filha de 7 anos e ela ganhou R$ 700 no Natal. E ela me surpreendeu virando para mim e falou, Mamãe, eu vou pegar R$ 400, desses R$ 700, eu vou comprar matéria-prima e eu vou fazer difusor de ambiente para vender. E assim ela fez. Hoje ela abriu uma empresa de difusor de ambiente para ela, ela produz. Então eu percebi, 7 anos, eu comecei aos 15 anos. Então, até isso mudou nos tempos de hoje. Antigamente, uma adolescente começava a trabalhar por volta dos 15, 16 anos. Hoje, aos 7 anos, eu tenho uma mini empresária em casa. Então isso mudou o meu conceito. Olha, antes da pandemia, eu tinha um planejamento para os meus próximos 5 anos de carreira. E veio a pandemia e me deu medo de início. O medo, como nós sabemos, o medo nos paralisa. Ele nos paralisa para termos tempo suficiente para criarmos uma estratégia de fuga. E, em seguida, eu pensei, eu preciso agir. A pandemia veio com tantas dificuldades e eu precisava agir. Foi quando eu comecei a buscar uma maneira de potencializar a minha carreira. Foi quando eu busquei uma empresa, eu achei, nessa busca louca, eu achei uma empresa chamada Doutor Hernia. E é uma empresa especializada, é uma rede de clínicas especializadas em tratamentos de hernia de disco e patologias da coluna. E eu, com muita coragem, eu abri, encarei mais um empreendimento. Vou estar trazendo para o Paracatu no próximo mês uma grande empresa e onde eu vou conseguir, além de trabalhar com uma coisa que eu amo muito, ajudar muitas pessoas com uma patologia que atinge mais de 80% da população. Então, o que eu digo para essas mulheres? Não tenha medo. Não tenha medo. Lembrem-se, o medo paralisa com um único objetivo. Criar estratégia. Então, encarem, vão em frente, busquem uma nova função. Eu descobri que a pandemia, ela me fez enxergar que, diante de tamanha dificuldade, ela me fez enxergar que eu posso muito mais. Ela me fez enxergar que eu posso exercer mais de uma função. Hoje, além de ser fisioterapeuta, eu sou gestora de uma pessoa. Então, o que eu deixo de recado? Acredite no poder que a mulher tem. A mulher tem um poder de gestão maravilhoso. Nós conseguimos nos adaptar de uma forma extraordinária. Então, não tenha medo. Se você está sentindo paralisado, pense. Eu preciso agir. E busque uma nova forma. E uma coisa que eu não deixo de passar. Ensine o seu filho. Ensine o seu filho a fazer gestão do tempo. Ensine o seu filho a fazer gestão de dinheiro. Nós não tivemos isso na nossa educação. Nem dos pais, nem da escola. Ensine o seu filho a ganhar 10 reais e empreender os 10 reais. Porque o seu filho está na mão dos nossos pequenos. Então, dá tempo de nós nos transformarmos e passarmos isso para as nossas crianças. Um abraço para você, Erina. E para toda a sua família. Toda a família Crovinel. Muito bom ouvir você dizer essas coisas. Faz a gente parar, refletir. Muito importante mesmo. Essa série veio para trazer uma série de reflexões muito bacanas para todos nós. Não apenas para as mulheres. E amanhã, vamos mostrar o olhar de Márcia Conde. Que através das lentes de sua máquina fotográfica, escolheu evidenciar o que há de mais belo nas pessoas. Você não pode perder. E amanhã, vamos ver as mãos. Obrigado.